Música Tu ir contrato projeto construção memorial Massacre Santa Cruz e a duração tempo tinanida Ha rojo si loron ruanulo ressintolo fulan setembro tinanrihunrua ruanulo ressingida No remata e haloron ruanulo ressinrua fulan setembro tinanrihunrua ruanulo ressinrua Maibeto ou rinloron projeto refere-se de ao concluir tambahassouro desafio conabamaterial construção No moço desentendimento entre o comitê 12 de novembro, no companhia Bobolait O contrato nasce de setembro de 2021 Itatama quer-se a situação de emergência do Amaranca Covid-19 E companhia, minha engenheira será, o projeto de manajamento será, o momento do MN198 Não aumenta o mundo de lutar o grupo, mas as famílias concordam, e depois o Ministério foi decidido, dizendo que quando nós nos derramos, nós temos que mudar de janeiro da porta de estado de novembro 2. Agora, a porta, no início, nós estávamos, nós estávamos, nós estamos juntos entre morros e nós temos jovens e as vistas que já estão aqui, nós estamos dando demonstração, Então, a gente tem que falar sobre isso. Então, eu sou uma barra que está chamando Estraga Morune, é, Hapurane. Então, eu sou a unha, bem fechal, ou obras públicas, ADN, Sena. Então, eu sou a Estraga Morune, é, Apurane. Eu sou a Estraga Morune, é, Apurane. Eu sou a Estraga Morune. Eu sou a Estraga Morune. Eu sou a Estraga Morune. Eu sou a Estraga Morune em Unha Eu concordo muito, o senhor já sinto nosso concorrer, então a mim consegue mudar a estrutura, mas a beleza muda a minha arquitetura, a beleza muda. Cornelio Hatutan desafiou selo com a quantidade de material de construção, e B. Sosa e Jarailaran, a garante do projeto que ele termina o tempo. Marmelinos, quase 20% do total contrato é sem marmel. Marmel é uma coisa que eu conheço no início para tocar o monumento negativo, eu uso material local, marmel local, e a razão de barra. Como eu tenho esse novembro, o beneficiário foi sair, a metade do rato desenvolveu todos os locais, para que eu fiz o serviço, eu tenho pouco a comunidade, e a metade do rato. Agora, quando eu fiz o marmel, quando eu fiz o marmel, a companhia, a companhia, a companhia, a companhia, a companhia, a companhia, a companhia e produtores, mas eu tenho que ver com a companhia, que eu tenho que ver com o marmel, que eu tenho que suprar o brano do rato. Então, eu sei que que estou a suprar com as pontas, porque eu estou a suprar, mas eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais de 5 dias, porque eu vou fazer mais de 5 dias também. Eu vou fazer mais de 5 dias. Projeto construção memorial massacre Santa Cruz gastou orçamento dolar americano to con ida resin. Leopoldina de Carvalho, Abraão Amaral, GMA.